Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e antes de arrancar já com o episódio, vamos responder a comentários, ok? Vou então responder aqui ao comentário do Ruben Peret. Boa, sou presença assistido no teu canal, vi a tua série do Benfica e estou a ver a tua Sporting. Muito obrigado por teres gastado do teu tempo a assistir as minhas séries, muito obrigado. E diz, na tua opinião, qual é a melhor academia, Sporting ou Benfica? Responde em vídeo. Então, respondendo a vídeo, fugindo aqui um bocadinho do assunto, ok? Eu sou benfiquista e vou dizer que a melhor academia é a do Benfica. É clichê. Por que eu disse que era clichê? O que é que eu estou a tentar dizer? Eu acho que a academia do Benfica é a melhor infraestruturas. O Benfica tem muito mais dinheiro e consegue fazer ali umas cenas incríveis com a infraestrutura. Tem lá infraestruturas incríveis. Vocês podem ir ao YouTube lá e procurar. Não é a melhor academia. Pá, foi este ano. No ano passado acho que foi o Benfica, não sei. E este ano foi o Benfica e do Ajax. Eu não sei, não sou muito... Não sou aficionado. Assim, não sou ferranho. É isso que eu estou a tentar dizer. Não acompanho o Benfica a 100%. Mas o Benfica acabou de ganhar aí a melhor academia. Em conjunto com o Ajax. Mas não é por causa disso a minha opinião. A minha opinião é porque eu, pá, simplesmente acho infraestruturas, jogadores. Eu acho que o Benfica tem lá muitos mais jogadores do que o Sporting, ok? Mas o Sporting também tem uma academia muito boa, ok? Mesmo que não tenha as infraestruturas que o Benfica tem, melhores, estás a entender? O Sporting também tem uma boa academia, ok? Eu até acredito que o Benfica tem lá... Pá, faz conta o Zé Goulos. Que eu chamo Zé Goulos. O Zé Goulos, na altura, há uns anos atrás, estava para ser o próximo avançado da seleção. Já tinham isso na ponta da língua. O Zé Goulos, o Zé Gomes, vai ser o próximo avançado da seleção. Onde é que ele está agora? Está no Leite e Varsóvia. Então isso, pá... Eu nesta altura, eu acredito que o Benfica tenha os melhores jogadores, ok? Mas metade do que está lá, não vai nem para a principal. A outra metade do Vieira vai chegar lá, dois toques, vende por 40. Xau! Pá, vai ser assim, ok? Então a melhor academia é... Basicamente em Portugal não vale nada. Basicamente estou a desejar na minha opinião. Porque faz conta, o João Félix é para um vidro. Para a série A. Vai aqui, pá... Faz uma primeira época boa. Ou melhor, uma meia época boa. Não é que lá com o Bruno Lais... E vai por 120 para o Atlético. Mais... O Jetson, que até teve ilusionado, já foi para o Tottenham. Mais... Nelson Smedo vai para o Barcelona. Lindelof vai para o United. Ederson. O Ederson meio que é da formação e não é. Porque ele também teve lá no Rio Ave, o Caraças. O Oblak também acho que já teve no Benfica e depois veio para o Benfica. Eu não sei... Do Ederson e Oblak não faço a mínima ideia mesmo. Mas tipo... De que é que vale ter uma boa academia em Portugal? Nada! O gajo está ali seis meses no Benfica, na equipa principal. Vai embora. Ok? Isso também... Eu acredito que alguma parte seja culpa do Vieira. Eu não gosto do Vieira há mais de dez anos. Pá! E tipo... Sporting. Sporting tem ali um Gelsinho Martins. Um João Mário. Um ano. Dois. Xau. Estão a ver. Não vale a pena. Então mesmo assim eu acho que a equipa... A academia. Seja melhor a do Benfica, infraestruturas e jogadores. Mas de que é que vale? Quase nada. Então é isso, ok? O que eu estou a tentar dizer é que eu não sou o ferranho do Benfica. Mas a minha opinião é que a academia ali fica superior em infraestruturas também e os jogadores. Mas por exemplo, aqui é a academia de Sporting. Tem aqui jogadores incríveis. Jogadores que eu até já aqui no FM, para dar um exemplo. Já promovi e jogam de caraças. Rodrigo Fernandes. Quaresma. Plata. Pedro Mendes. Está a Vares. O João Elser ainda não jogou de uma vez. Talvez joga agora. Porque o Cabral alusionou-se. Então talvez eu lance o João Elser. Não sou na brincadeira. A brincadeira que o Bruno estava a resolver muito bem aqui. Já roubou o lugar a Vieta. Já mandou a Vieta embora para outro país. Rego já promovi também. Nuno Mendes. Miguel Luiz. Souza. Pá, tem uma academia boa. Ok? E o Porto também tem uma academia boa. Até lá Tomás Tavares assim. Não conheço muito a equipa do Porto. Acho que o que eu conheço. Traz-se para a frente é o Benfica. A do Sporting estou a começar a conhecer aqui melhor. Tem aqui jogadores também muito incríveis. Bernardo Souza aqui até já joga melhor que o Tiago Almada. Só para ter noção. Pá. Então é como eu disse. A minha opinião. A academia do Benfica é melhor. A academia do Sporting é muito boa também. Talvez a infraestrutura da Liga e Fica tem mais dinheiro e tal. Consiga fazer ali um investimento maior e tal. Infraestruturas dos jogadores assim. Eu acho que o Benfica é muito superior. Mas não muito. Eu já disse porquê. Não vale nada ter uma academia boa em Portugal. Porque o jogador mal há dois toques na equipa principal. Vai embora. Pá. O Ruben Neves foi igual também. Fábio Silva vai ser igual também. Não acredito que ele vai ficar 10 anos no Porto. Porque não vai. O dinheiro fica sempre mais alto do que outra coisa. João Félix. 6 meses. 120. Nelson. Faz lá uma época duas. Vai para o Barcelona. Lindelof. Uma época duas. Manchester United. Ederson. Eu não sei se é da formação. Acho que ele era. Depois foi dois anos emprestado. Olha lá o que que era. Foi vendido. Chamaram outra vez. Ederson e Oblak. Eu não entendo muito bem essa história. Mas vocês estão a entender. Ok. Nuno Tavares. O Grimaldo não andava a ganada. Faz conta. O Nuno Tavares agora rouba ali o lugar ao Grimaldo. Nuno Tavares faz 6 meses lindos. Vai embora. É sim. Não vale nada ter uma academia boa em Portugal. Porque só faz ali um efeito rápido. É 6 meses. Xau. Uma época duas. Xau. Resumindo. Eu acredito que a academia do Benfica seja melhor. Mas a do Sporting não fica atrás também. Também é muito boa. Ok. Porto igual também. Também é muito boa. Mas para mim a melhor é a do Efica. Desculpa aí se eu demorei muito tempo aí a explicar. Mas pronto. Eu também aproveito sempre para dar umas picaditas aí. Umas picadas ao Vieira. Não é? Porque eu não gosto de ter lá mais de 10 anos. Já é muito tempo quando puto com o homem. Mas pronto. Outro comentário aqui. Mister Penela. Boas. Parabéns pelo grande trabalho que fazes. Muito obrigado. Consegues fazer um vídeo a explicar como meter as caras e logs etc. Consigo. E também já não és a primeira pessoa a pedir isso. Então realmente eu tenho que fazer isso. Não vai ser neste vídeo. Vai ser num vídeo que eu tenho que fazer à parte. Mas. Pá. Esta semana. Vou ter que gravar adiantado. Pá. Vai demorar um bocadito. Mas eu tenho que ser a não fazer. Ok. Mas tem muitos vídeos aí. Enquanto eu não fizer posso procurar. Tem muitos canais bons. O triplo de experiência em minha. Se quiseres pôr o FM Scout. Também explica e tal. Então. Pá. Se quiseres. Não é? Enquanto eu não fizer um vídeo. Eu. Pá. Estou aqui no YouTube para me divertir. Para passar bem. Não é? Não tenho problema aí. Em dizer que aquele canal. É melhor que o meu. E tal. Em dizer que aquele canal. Explica melhor. Ter lá tutorial também. Não tenho problema nenhum. Já agora. Fornecer os links. Por favor. Se eu. Eu tenho que fazer esse vídeo. Não é? Na altura quando eu fizer vídeo. Se eu me esquecer de colocar os links. Deixa lá o comentário. E avisar. Ok. Se eu me esquecer. Mas eu vou tentar fazer. Ok. Eu vou tentar fazer. Porque já não és a primeira pessoa que me pede. Então vou. Tenho mesmo que fazer. Consegui explicar também. Como organizas a equipa. de staff. Funções e etc. Ok. Mr. Penela. Eu acho que disse bem. Não é? Mas pronto. Equipa técnica. É sim. Eu já jogo FM. Vou deixar aqui para ir para ele. Eu já jogo FM há muitos anos. Muitos anos mesmo. E depois o que é que acontece? Eu pá. Começam-se a fortar certas cenas. E há certas cenas que vocês notam ali. Que se vocês fazem. Ou não fazem. Ou melhor. Fazem. Ou mandam a equipa técnica fazer. Não faz diferença absolutamente nenhuma. Nenhuma. É só de efeito. É como se vocês estivessem a jogar FIFA. E tivesse um botão de bater palmas. Sabem. Ou o PES. Ou o FIFA. Não interessa. É como se vocês tiverem ali um botão de bater palmas. Enquanto jogam. Não faz absolutamente nada. O FM tem aqui muitos botões desses. Ok. Pronto. Mas eu vou dizer aqui. Direção. Varandas. Não dá para mexer. Aqui. O que eu costumo fazer. É isto. Ok. Mas calma. Eu tenho que explicar aqui muito bem. E tenho que explicar bem mesmo. Por que é que eu deixo assim? Pá. Para eu deixar. Simplesmente quanto isso. Ok. Eu venho aqui dar uma vista de olhos. Conhecer a equipa técnica. E pá. Deixo aqui trabalho para este. Porque certamente ele vai fazer o melhor trabalho que eu. Mas aqui na equipa técnica. Eu controlo a equipa técnica. Mesmo deixando assim. Eu já conheço a manha do FM há muitos anos. Então o que é que vocês têm que fazer? Eu deixo a equipa técnica. Faz conta aqui o Varandas. Eu mando o diretor esportivo embora. Ou ele renuncia. Reforma-se e tal. Vai embora. Deixa assim. O Varandas vai lá e contrata. Não. Mesmo tendo assim. O Varandas vai lá e contrata. Não. Não é assim que funciona. Faz conta o gajo. Mando-o embora no dia 11. Eu no dia 11. Logo na hora. Já estou a procurar um substituto. E a mandar ofertas por outro. Para no dia 12. No dia a seguir. Aceitar. Pronto. Está contratado. Eu deixo assim. E isso resulta sempre. Ok. Porque se vocês deixarem assim. Faz conta. Assim como eu tenho. Dia 11. Vai embora. Dia 12. Não fazem proposta por ninguém. Dia 12. Não fazem nada. Dia 13. O Varandas vai lá e contrata alguém por vocês. É isso que acontece. Ok. Eu deixo assim. Já conheço a manha do FM. Há muitos anos. Então eu já sei como funciona. Se vocês não conhecem a manha do FM. Recomendo vocês a fazer por vossos próprios. Mas eu como já sou experiente aqui na matéria. Aqui de equipa técnica. Há muitos anos que eu jogo FM já. Apesar de eu. Eu já estou numa fase. Que já não jogo isto a sério. Eu jogo para me divertir. Ok. Mas é como eu disse. Se vocês quiserem ter como eu. Ok. Aqui nesta parte da equipa técnica. Tenham muito cuidado. Façam como eu disse. Se quiserem deixar assim. Tudo bem. Aqui nos contratos. Eu recomendo deixar assim mesmo. Quando vai contrato. Eu recomendo assim a vocês. Vocês podem ir lá na mesma. Cancelar o contrato. Vais mandar embora. Mas pronto. Já sabem como é que é. Mandam embora no dia 11. No dia 11. Já procuram um substituto. Fazem ali a pesquisa. Mandam a ofertas. Dia 12. Contrata. É sempre assim que funciona. Dia 12. Às vezes. No final do dia 12. Para lá. Vocês já conseguem contratar o substituto. Antes. Da pessoa que está encarregada. Dessa posição. Ok. Se vocês. Não se sentem. Não gostam de fazer isso. Deixem assim. Tranquilão. Ok. Fazem vocês mesmos. Mas eu deixo assim. Porque é basicamente. É aquele botão de bater palmas. Não vai dar. Diferença nenhuma. Eu mando o gajo embora no dia 11. Contrato no dia 12. É. É. Simplesmente quanto isso. Deixar assim. Ou o varandas. Vai dar ao mesmo. Ok. Claro que se vocês. Deixarem aqui o varandas. Ele vai. Vocês têm essa pressão. De contratar um substituto rápido. Se vocês deixarem assim. Faz conta. Vocês que não jogam FM. Há muito tempo. Vocês não têm diretor esportivo. Vocês estão a começar. A jogarem FM. Vocês nem vão dar conta. Aposto. Ok. A não ser que vocês. Já conheçam. Já tenham visto tutoriais. Ou assim. Ok. Novos assim no FM. Pai. Eu deixo assim. Ok. Eu. Eu no início. Eu jogava. Às vezes. Sem treinador adjunto. E nem notava. Quando era assim. Mesmo leigo. Mesmo assim. Mesmo. Mesmo nubo no FM. Assim. Pai. Qual é que eram os FM. Não sei. Pai. O 9. Por aí. Não sei. Já há muitos anos. Eu não sei. Há quanto tempo. Eu comecei a jogar FM. Já. Já foi há muito tempo. Então. É assim. Pronto. Eu já expliquei. Contratos aqui. Deixo assim também. E pronto. Se aqui. Na vista geral. Ok. Podem ver aqui. O que eu faço. Equipa técnica. Ok. Não sei. Expliquei bem. Se quisesse que eu explique melhor. Depois em outro vídeo. Deixe aí nos comentários. Então. Espero ter respondido. O teu comentário. Inclui o seis. Desculpa lá. Se não respondi. Ok. Mas pronto. Temos três jogos. Neste episódio. Vamos então a isso. Temos até aqui. Tiago Almada. Que falhou. Não vai poder jogar. Então já sabem. O que é que isso significa. Não é? Ora bem. Já jogamos uma vez. Contra o Gilberto. E vencemos. Escolha rápida. Só para ter uma ideia. Explorar. Sai. Pedro Mendes. Entra. Jezé. Vou dar aqui uma oportunidade. Ao Joelson Fernandes. Vou lançar também. O Bruno Tavares. É arriscado. Eu sei. Para aqui. Vê o nosso querido. Bernardo Souza. Não vai não. Porque ele está muito cansado. Não repulou muito bem. Então vai o Churro mesmo. Vai ele. Vai estrear. Eu já não sei. Cheguei aqui no outro episódio. Porque já não gravo. Há mais ou menos. Três dias. Já vem o tempito. Pronto. Tenho que atender uma chamada agora. Ok. Desculpem lá. Pronto. Vou dando aqui ao sumo. Tive que atender uma chamada. Ok. Mais. O que é que eu estava aqui a fazer já. Rodrigo Fernandes fica na mesma. Wendel também. Wendel Maquinão. Franco. Guianetti. Borja. Eu vou começar a dar chances ao Nuno Mendes. Ok. Está aqui. Vou ir muito bem. Já anda a puxar muito ferro. Ferro de peso mesmo. Eu vou começar a dar oportunidade aqui a Nuno Mendes. Agora não dá. E não dá porquê. Ah. Porque eu coloquei ele a jogar lá com o Churro 23. Com a equipa B. Olha o Caracias que foi. Mas. Bernardo Souza então não está em condições. Até leve para substituto. Porque aqui reserva lá assim. Eu não vou fazer nada. Pá. Está feito. Vou levar o Tiago Almada lesionado. Só para não levar o Rezé. Brincadeira. Vou levar ali o Rezé. Pronto. Está feito. Cabral lesionado. Gomes lesionado. Miguel Luiz lesionado. Pá. Está difícil. Não é Cabral lesionado. Vou lançar o Joel Samo. Só para ver se ele funciona. Ok. Mas. Está bom. Eu acredito. Que vamos conseguir vencer o Gil Vicente. Ali talvez o Churro. Talvez como ele é novo na equipa. Talvez não funcione muito bem hoje. Ok. Talvez não. E tu desesmado. Quase de certeza ganhamos este jogo. É com essa confiança. Porque é com essa confiança que vamos ganhar o Gil Vicente. E vocês vão ver. Bem. Impressão minha ou este aqui está um bocado rápido? Não. Não está. Não está. Joel Samo. Para Rodrigo. Para Borja. Pá. O jogo é a porta fechada. Rodrigo Fernandes. Mais um golo. Assistência de Joel Samo Fernandes. Estão a ver pessoal. É ali a resposta que eu dei. A Academia do Infica. É muito boa. Para mim é a melhor. Mas a do Sporting não fica atrás. É muito boa também. Não é para isto? Joel Samo Fernandes. E o Rodrigo Fernandes. Incrível. Eu adoro o FM. Nuno Mendes. Vai roubar ali a titularidade ao Borja. O Borja para mim. Pá. De todo o plantel do Sporting no início da época. Eu não pensei que ele fosse o melhor. Acreditem. Ele é o melhor jogador. Daqueles que eu disse que não valiam nada. Surpreendeu-me bastante. Então não vou mandá-lo embora. Vai ficar a suplente. E vou promover ali o Nuno Mendes a titular. Ora bem. 57 minutos. Foi-se fazer a alteração. Bruno Tavares. Não está muito bom. Aqui o Rodrigo Fernandes e o Wendel estão muito cansados. Eu vou tirar o Wendel. É pá. É que eu não estou sem ninguém para ali. Caraca. Esqueci-me. Nem reparei. Nem reparei. Pedro Mendes. Vou lançar aqui. Não. O Plata. Pelo Tavares. Está feito. Só isso. Depois vou fazer uma alteração ali. Talvez eu mande o Churro para trás. E lance o Bernardo Sousa. A minha menina não está em condições. Ele trouxe o Rezé. Não foi? Então é que eu até lanço ele. Não sei. Ou o Camacho para ali. Plata para ali. Churro para ali. Igual. Até vai ser isso que eu vou fazer. Vou tirar aqui o Wendel. Pelo Churro. Troca aqui com o Rodrigo. E aqui o Wendel sai fora. Vem o Camacho. E troca ali com o Plata. Estão a ver? Funciona na tranquilidade. Eu já conheço o Sporting aqui. Muito bem. Não traz para a frente como a doa fica. Mas eu já conheço o Sporting muito bem. Já dou a ter aqui uma experiência boa com o Sporting. Ora bem. Churro já tem aqui a bola. Está a jogar muito bem também. Rodrigo Fernandes. Para Franco. Franco para Plata. Muito bem. Muito veloz. Olha só para isto. Isto é ele. Está ali. Churro também. Não passou a bola. Entregou a Joelse no Fernandes. Para cima para Rodrigo. Pode marcar outro. Vai na barra. Incrível. Passar aqui alguma garra. Churro agora com o livro. Vai bater o livro. Pode marcar. Carveris. Antigo guarda-redes do São Paulo. Não sou a minha memória. Antigo guarda-redes do São Paulo. Fez uma grande defesa. Ainda tem aqui canto para Churro. Pedro Mendes. Não conseguiu. Tem então uma bola aqui. Sandro Lima. Vou lançar aqui um cautelosa. Que hoje eu vejo. Agora está policuloso. Tem que posição. Eu nem sei. Nem eu vejo. Ah está quase na linha d'água. Está quase. Ora bem. Vamos conseguir os três pontos. Vamos. Pessoal. Joelse no Fernandes. Fez uma assistência para Rodrigo Fernandes. Para o Ifica Tabares. Aqui é a Fernandes. Palestra. Entusiasmado. Uma vitória muito boa também. Bom trabalho. Parabéns. Incrível. Estão a ver? Funcionou. Rodrigo Fernandes. Pá. Incrível. Incrível. Joga muito. Oito presenças. Três golos. Dois melhores em campo. Mas aqui não. Daniel Ramos. Churro. O que é que este cagos quer? Ah. Mente na tua vida. Peculoso na imprensa. Cristal de Sorabá. Churro. Está boa. Está boa. Conferência de imprensa. Mais um botão de bater palmas. Isto aqui. Só influencia. Sabem no que as conferências de imprensa. Às vezes vocês falam mal de um jogador em conferência de imprensa. E o gajo fica puto. Não é? Faz conta. É raro. É raro. Braga venceu o Morenense. João Novaes. Isto aqui também não parece ser mal. 26 anos. Não parece ser mal. Vamos então ali. Benfica. Balenenses. 6 a 1. Estava com esperança que o Balenenses não estava a jogar em casa. Foi por isso. Foi por causa disso. Não estava a jogar. Se fosse Balenenses. Benfica. O Balenenses ali empatava com outra coisa. João Elson Fernandes é o mais novo jogador de sempre. Com a idade de 16 anos. Ele tem 16. O pessoal já tinha 17. Mas ainda só tem 16. E já faz uma assistência linda para o Rodrigo Fernandes. Que graças. O anterior jogador mais novo de sempre do Sporting era Santa Maria. Que jogou com 16 anos e 346 dias frente aos Chaves. É das antigas. É que nem dá para ver. Ora bem então. Benfica Sporting para a Taça de Portugal. Sexta eliminatória. Vai ser complicado. Vai ser no estado da luz. Vamos ver se eu vou conseguir fazer lá bonito. Não sei se vou conseguir. Mas tudo bem. Vamos ver quanto é que vai ficar o Porto. Alex Telles do Porto. Com a característica de transferência. Alex Telles então foi embora. Aurelio Pereira acabou de observar Ran Lodi. Estão a ver. A equipa técnica. Eu deixei aqui para a técnica. Aqui é fazer aqui algumas cenas. E pá manda-me aquilo no Lodi. Incrível. Estão a ver. Algumas coisas. Que vocês pá ali. Há ali botões para ter palmas. E há outros que até fazem alguma diferença. Este está aqui. Deixe-me ir para a técnica ali fazer algumas cenas. Ok. Fica mais fácil. Fica mais divertido. Eu jogo aqui pela diversão. Estão a ver. Desportivo das Abes. 1 a 1. Contra o Porto. O Porto empatou. Maravilha. Estão a ver. O Sporting e Porto vão começar ali a cair. Que nem tortos. Agora. Aposto. Favoritos. No confronto. Contra o Sporting. 1º classificado contra 3º classificado. Para a daça Portugal. O Ifica é favorito com 2.0. E Sporting aqui com 3.40. Não está para o nosso lado. Ronaldo. Relembra espírito de derby. Clássico da 2ª circular. Eu não. O Ronaldo chegou a fazer algo com o Sporting em Benfica. Não sei. Eu. Eu sou. Eu sou de 97. Ok. Não. Não acompanhei muito bem o início. Lá do Andorinha. Sabem. Nem no Sporting. Eu. Quando comecei a prestar atenção. Ele estava no. Mentira. Ele estava no Manchester United. Não é. Ainda até hoje. Para mim. Eu. Pá. Eu gostava mais do estilo. Do Ronaldo. Do Manchester United. Daquele Ronaldo mesmo. Mafioso. Sabem. Mafioso. Tinha pinta mesmo ali. Não é. De azeiteiro mesmo. Na altura. Na altura. Eu acho que toda a gente tinha pinta de azeiteiro. Mas pronto. Mas o Ronaldo. Tinha a gota pessoal. O Ronaldo tinha a gota. Ele realmente. Não é. Na altura. Naquelas publicidades para a Castrolo. Olha lá o que é que era. Coisa doida. O 2006. E tal. Uma época doida. Nessas alturas aí. Por essa altura. Ora bem. Sporting com o Portugal com tarefa difícil. Freito ao Benfica. Mais uma vez. Aqui o FM. A dizer-me. A botar-me a cara. Que vamos passar uma vergonha. Mas eu espero que não. Vai ser na luz. Talvez eu consiga um empate maravilhoso. O que acham? E depois perdemos no prolongamento. Não sei. Mas. O Cabral vai fazer falta. Tiago Almada também. Vai fazer muita falta. E já ia avançar aqui. Miguel Luiz. Ángelo Gomes e Almada. Falharam. Eu estou lixado. Já nos jogamos uma vez contra o Benfica. Inclusive foi para a Supertaça. E vencemos. Lá no início da série. Ora bem. Pedro Mendes não me marcou outra vez. Então se calhar eu vou deixá-lo agora. Mentira. Mentira. Vai o Pedro Mendes. José. Onde é que está o meu amigo? Então. Joelson. Onde estás? Joelson. Está aqui. Bruno Tavares. Tira aqui o Blochier. O Bruno Tavares não jogou muito bem outra vez. Vou deixar o Camacho. Como é que o Trobe fica? Se calhar o Camacho dei ali alguma coisa. Bernardo Souza. Vai pelo Churl. Churl. Tira aqui o Ristowski. E para aqui tem alguém. Tem o Churl e o Rodrigo Fernandes. Dumbiá sai fora. Entra o Rodrigo. Faz aqui a parceria. Joelson e Borja. Temos o Nuno Mendes. Eu vou lançar o Nuno Mendes. E Borja vai para a suplente e tira aqui. Temos o Quaresma. Tavares. Vai ficar fora. Infelizmente. Não vai ter que ficar fora. Este Ristowski vai embora depois. Em fevereiro. Para o Vancouver. Vamos só conferir aqui. Nuno Mendes. Guianetti. Franco Rossier. Wendel. Rodrigo. Bernardo. Joelson. Pedro Mendes. É pá. Será que realmente lança aqui o Nuno Mendes? É que se o lance do Nuno Mendes. Eu tenho medo que ele faça uma má exibição. E depois não faça nenhuma boa. Se calhar lança o Borja. E depois lança o Nuno Mendes. Com mais tranquilidade. Por exemplo aqui. Lança o Quatro ao Guimarães. E depois o Quatro ao Porto. Não sei. Vai mesmo assim. Eu vou postar nele. Loucura. Loucura. Também qualquer coisa. Não era esta época. Fica para a próxima. Sabem. Vamos ver. Vinícius de Agu Sousa. Já ganhamos. Que nem era que fosse assim. Não é? É tudo desesmado. Nós somos favoritos. Bora. Somos favoritos em que estatística? Em que estatística somos favoritos? Mas os jogadores acreditam. Ora bem. Estamos no Estádio da Luz. O árbitro é o Fábio Boveríssimo. Vamos jogar aqui num Cautelosa. E mostrar alguma garra. Jogo na chuva. Rafa agora aqui com a bola. Vai rematar a Cláudio Ramos. Com uma grande defesa. Muito bem. Cláudio Ramos. Magnífico. Rodrigo Fernandes até já tem aqui estrelinha. Um dos melhores jogadores nos últimos jogos. Ora bem. O remato e tal. Estamos a ser comidos. A Brava. Talvez deixar assim para pôr em respeito. Pedir mais. Acorda Leão. Acorda. Vamos humilhar o Benfica. Um Benfica que prefere comprar um Weichel ou um Bruno Guimarães. Que prefere jogar com um Tarabate. É um Jetson em Florentino. Eu não entendo. Mas pronto. O Diego Souza é uma ameaça e tal. O Diego Souza é uma ameaça para quem? Ele não faz mal a uma mosca. Voltem para o campo e marquem golo. Que precisamos ganhar isto. Marquem golo. Precisamos ganhar isto. Atenção. Nuno Manz então agora lançamento para Rodrigo Fernandes. Entrega a bola aqui ao Enders até amarelo. Está amarelo o Ender. Gianetti. Eu já aprendi dizer o nome dele. É Gianetti. Ninguém se queixou. Vocês costumam ficar putos quando eu erro o nome do jogador. Não é? Mas é Gianetti. Não é Gianetti que eu mandava a dizer. É Gianetti. Bernardo Souza agora com a bola para Rossier. Rossier agora com o livre. E não conseguiu. Para Bernardo. Bernardo remata e já está lá. Golo de Bernardo Souza. É incrível. Estão a ver. E é o oposto na formação. E a formação dá-me estes momentos únicos. Bruno Tavares. O Elson também faz assistência à loucura. Não está muito bem hoje. Bernardo Souza marca ao Benfica. Incrível. Olha agora o que é. Gianetti. Afasta. Rafa Gabriel remata. Gulaço. Vem para isto. Estou. Incrível. Foi só encostá-la. Ora bem. Vamos então tirar aqui o Nuno Mendes. Eu avisei. Não está lá muito bem. Mas também não estava. Só ficou pior agora. Não é? Temos este lado muito fraco. Nuno Mendes então sai. Não trouxe o Borja. Esqueci-me pessoal. Esqueci-me. Mas pronto. Não tem problema. Rossier. O Camacho não dá para ali. Não dá. Então vai Camacho para aqui. Rossier para baixo. Nuno Mendes. Vem o Bruno. João Elson. Plata. Troca. Duas substituições. O Rodrigo Fernandes também não está muito bem. Eu tenho o Dumbiá e o Churla. Vou deixar aqui o este. Porque aqui já estão os jogadores com muitos amarelos. Pá. Está bom. Vou deixar assim. Equilibrado. Mostrar alguma garra. Punta pé de canto para o Benfica. Estava ali Franco. Afastar a bola. Agora é Pizzi. Para Vinícius. Está lá Cláudio Ramos. Agarrar a bola. Muito bem. Muito bem. Vinícius. Eu espero que o Áudio tenha bem. Quase que fugiu um bocado do microfone. Mas tudo bem. Bernardo Souza agora para Bruno Tavares. Aí está ele. Com a bola em potência. Aí está a remate. Muito próximo da baliza de similar ao Vlad Kodimo. Já não sei quem é. Vai. E eu agora reparei ali que fiz mal. Não. Está bom. Está bom. Está bom. Pensava que tinha posto Bruno Fernandes em cima. Mas não. Até tem aqui. Mas pronto. Fui lá bem. Não sei porquê. Entrou Seferovic. Por Diego Souza. Oi. Maravilha. Vamos levar uma coça agora. Agora bem. Lançamento aqui para Rossier. Entrega a bola a Bernardo. Não conseguiu fazer grande coisa. Entrega a bola aqui agora. Rodrigo Fernandes. Para Rafael Camacho. Camacho agora muito bem com a bola. Para cima. Rematou. Mais grande defesa. Vamos fazer então a última substituição do encontro. Temos Pedro Mendes. Rodrigo. Wendel. Vou tirar o Wendel pelo Dumbiá. Ok. O Wendel tem amarelo. Eu vou deixar o Rodrigo na mesma. Ok. Pronto. Feito a substituição. Wendel sai fora. Entra Dumbiá. Seferovic agora com a bola. Rodrigo Fernandes não conseguiu. Ainda tem a bola. Seferovic. Golaço. A assistência de Julian Weigl. Eu não disse. Entrou Sefero Deus. Xau. Vai do Eleitor Sporting na daça Portugal. Será? Vou pôr muito atacante. Já estamos a perder. Estamos. Pá. Sem problema. Agora pode atacar forte e feio. Pedro Mendes. Já está a ver a vida a passar frente dos olhos. Pode ir mais. Já não vai lá pessoal. Já não vai lá. Ainda não temos a equipa suficiente para vencer o Benfica. Vencer o Lácio Supertácea com muita sorte. Mas pronto. Gabriel aos 49. Bernardo Souza aos 47. Seferovic aos 79. A matar o jogo. Para mim. O resultado justo era um empate e prolongamento. Mas infelizmente a vida não é assim. Não é? Perdemos com o Benfica. Porto venceu o Bibisela. Mal se não vencesse. Mas passou a dificuldade também. O Morirense venceu o Aves. O Guimarães venceu o Alio Passos. Próximo jogo com o Guimarães. E depois é com o Porto. Mas com o Porto já é para o próximo episódio. Aqui o Olé. A ver Nuno Mendes e Grimaldo. Então Lucchon está na cara para ir embora. O Rojo acho que também dá para a defesa esquerda. Não faço a mínima já. Diogo Mendes aceita a derrota. Não é? O Benfica ali teve a sorte. E Rossier multado. Não jogamos bem até. Não é? Eu esqueci de levar o Borja. Para o lugar do Nuno Mendes. Mas depois lancei lá o Rossier. Então foi dar ao mesmo. Mas não foi por causa disso que perdemos. Foi mesmo ali. Só o Benfica ter ali. Tem melhor equipa que nós. Mas nós ali demos luta. Demos luta pessoal. Ainda fizemos ali uma situação. Direto ao técnico. Estão a ver? Contratei eu. Eu tenho lá a equipa técnica. O Varandas e o Pedro Alves. É contratar a equipa técnica. Mas eu continuo aqui. Contrato eu. Estão a ver? Tranquilão. Cristiano Ronaldo. Elogia Rodrigo Fernandes. Estão a ver? O grande reconhece a grandeza. É assim que funciona. O Sporting está muito bem. Infelizmente ainda não está aquele Sporting. Que eu quero que fique. Na próxima temporada. Que é aquele. Todo buff. Não é? Um Sporting bufado. Mesmo ao talo. Ainda não chegamos a esse ponto. Mas estamos no bom caminho. Então hoje. Para além do nosso jogo difícil. Contra o Guimarães fora. Há um Benfica Porto. Então Porto aqui. Tem o calendário difícil também. Vai ter. Benfica Porto. E depois. Porto Sporting. Não é? Vai ser no estádio Neto. Vai ser no estádio do Braga. Mas pessoal. Eu acho que conseguimos vencer o Porto. Eu acho que aquele jogo que nós fizemos no Dragão. Nós podíamos ter empatado. O Danilo Pereira acabou por marcar lá um golaço. Mas olha. Miguel Luiz. Já voltou então. O Dumbiá. Salta fora. Eu prefiro Miguel Luiz. Ao Dumbiá. Então. Nuno Mendes não pode. Tristeza da minha vida. Porquê? Esqueci-me de tirá-lo. Desculpem lá pessoal. Esqueci-me de tirá-lo. Esqueci-me de tirá-lo dos jogos lá com os putos. Esqueci-me. Desculpem lá. Mas não tenho mal. Vai ao Borja. Refalo Camacho. O Roacier está suspenso. Bernardo Sousa. Miguel Luiz está lesionado. Tirou o Blasier. Está feito não é? Não podemos fazer mais nada. Aqui Rezé. Sai fora. Veio o Joe Elson. Não é mesmo? Borja. Franco. Gianetti. Rodrigo. Wendel. Rodrigo vai ficar extremamente cansado. O Churro está aqui. Tem que ser ele. Porque aqui o Bernardo está cansado. Então o Churro também jogou muito bem na outra vez. Então eu acho que ele vai conseguir hoje fazer muita coisa. Se por ar o Pedro Mendes. Parece que já anda a voltar a adormecer. Então. Vou lançar o Sporara. Vai aquela corda outra vez. Com o Sporara. Quando marca um. Marca três. Já sabem como é que funciona. Último jogo do episódio. Entregar aqui a adjunto. Desta vez o adjunto acertou. Desta vez o adjunto acertou. Começar já aqui no ataque. Deixei agora para começar no ataque. Eu começava sempre no equilibrado. Já coloquei aqui. Para começar. No ataque. Ok? Que é para acordar. Vitória de Mareza então. Posso empatar com o Sporting. Passa ali o Rio Ave. Vai para sétimo lugar. Tem a bola aqui Teixeira. Pedro Henrique. Muito próximo do golo. Lembrando que já não vencemos um jogo. Empatamos com o Bolonenses. Depois... Não. Vencemos o jogo contra o Gil Vicente. Já estava a esquecer completamente. Perdemos com o Benfica. E agora temos o jogo contra o Guimarães. E no próximo episódio começa com o Porto. Vai ser difícil. 50 minutos. Nada para ninguém. Se por ar realmente é. Eu estou para esquecer. Porque o gajo não dá... Não dá na caixa. Não é? Começar aqui a segunda parte. Já tem aqui a bola. Aqui agora Franco. Para Churla. Aí está lá para cima. Afasta Pedro Henrique. Tem a bola aqui Pepe. Pepe ainda agora com a bola. Recupera Camacho. Talvez não faça uma surtiduição. Aos 50 e tal. Tem agora aqui a bola. Gianetti. Para Churla. Churla para Rodrigo. Muito bem. Aqui eu toquei a bola. Até lá cima. Até lá cima. Meu Borja. Wendel. A bola vai acabar por ir por lá. Ou não? Franco atrás agora para Cláudio Ramos. Ramos agora para Churla. Wendel está ali se por ar. Mas o gajo não faz nada. Agora Plata. Muito bem. Para Camacho. Estou a gostar. Agora Camacho. Agora com o Ixasta. Ah golo não. Quase. Quase que Joelson conseguiu marcar ali da cabeça. Muito próximo agora. Lançar aqui um ataque e pedir mais. O Wendel agora a entregar lá cima. Gianetti. Muito bem. Agora para Rodrigo. Joelson. Joelson aqui indo com a bola. Menino experiente. Só tem 16 anos. Experiente. Borja para Joelson. Joelson muito bem. Agora é sofrer penalti. A Penalti de Maximiliano Pereira. Incrível Maximiliano. Eu vou sair no modo da sua personalidade. Penalti então para Sporar. Golo. Golo do Sporting. Sporar. Volta a marcar. Tinha que ser de penalti. Este aqui é que é o verdadeiro penalti. Sporar aqui é o verdadeiro penalti. Então marcou Sporar. Mas vai ter que haver alteraciones de la formación. Vai haver aqui. O Borja vai ficar. Camacho está cansadíssimo. Temos aqui o Quaresma. Não vou lançar. Vou tirar o Rodrigo. Pelo Miguel Luiz. Eu sei que ele está lazonado. Mas pronto. E o Plata pelo Bruno Tavares. Está feito. Depois talvez eu lance o Bernardo ali. Para o lugar do Churla. Joel Sontá. Está a jogar muito bem hoje. Estou a gostar. Vamos baixar agora para um Positiva. Tudo e mais. E atrasa para um Equilibrado. Eu gosto de fazer assim aos toques. Vagueirinho. Porque assim o Vitória do Guimarães já não dá conta. E depois. Muito ataqueante. E vamos marcar outro pessoal. Vamos marcar outro. Vamos marcar outro. Não vamos marcar nada. Vamos ficar assim. Pronto. Não vai dar em nada já. Já não vai dar em nada. Não vou fazer mais substituições. Supporting. Vence o Vitória do Guimarães com um golo de penalti de Sporar. Estamos muito fracos. Muito fracos em minha opinião. Palestra. Em tudo esmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Só porque foi uma vitória. Se tivesse empate eu esclachava. Supporting soma oito jogos sem perder. Não é? Aquele jogo que está atrasa para o Porto Alegre não conta para a estatística. Então. Vencemos o Braga. Setúbal. Marítimo. Que ele foi o golo do Bruno Tavares. Incrível. Seis a dois ao Porto Imonense. Um. Zero. Empatamos com o Guimarães. E vencemos o Gil Vicente. E a vitória de Guimarães. Então pessoal. Vamos ficar por aqui. Não já. Porque ainda vamos ter que ver ali o resultado. Então primeiro e segundo classificado. Vai ser agora. Benfica Porto. Eu aposto que ganha o Benfica 3 a 1. Empataram. Benfica e Porto empatam. Eu não disse. Eu não disse que eles iam começar a escorregar agora. Pessoal. Já estamos próximos ali do segundo e primeiro lugar. 39 pontos. Sporting na terceira posição. 43 pontos. Porto na segunda posição. E 44 pontos. Na primeira posição. Benfica. Então 44. 43. 39. Estão a ver. Eu não avisei que eles iam começar a escorregar agora. Querem tordes. Não sei o que diga às vezes. Então pessoal. Vamos ficar por aqui. Próximo episódio. Porto. Desportivo. A dar as aves. Ou o final da Taça da Liga. Não se sabe. Se vamos passar o Porto ou não. E Tondela. E depois já está aqui o Benfica outra vez. Vai ser bonito. Não é pessoal. Então vamos ficar por aqui. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. E se gostaram deixem um gosto. Que era para recomendar aqui o canal. E muito bem ao YouTube. E a mais pessoas. O canal vai ser recomendado a muitas mais pessoas. Podem deixar comentários se quiserem. E também no momento que eu estou a gravar. Que é segunda-feira. Dia 9 de Março. O canal está com 590 inscritos. Pessoal. Este mês foi incrível. Ok. O mês de Fulbereiro tem sido o mesmo. Pior. Para tantos anos. Neste 97. O Fulbereiro. Calha-me sempre mal. Sempre calhou. Mas aqui com vocês no YouTube. O início de Março também. Está excelente. Muito obrigado. Estamos quase a chegar aos 600. Muito obrigado. Eu nem pensei que fosse chegar a 100 nem a 200. E já estamos perto dos 600. Muito obrigado pessoal. A quem se inscreve. E a quem se vai inscrever. Depois deste vídeo também. Ou neste vídeo. Ok. Então já sabem. Se não quiserem perder vídeos. Ativem o sininho. E se inscrevam. Então pessoal. Não se sentem mais. Vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido. Tchau. 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 Tchau.